Música Conheça o trabalho que está sendo desenvolvido pelo programa Melhoramento Genético da Embrapa Uva e Vinho. Chamado Uvas do Brasil, o programa completa 40 anos de atividades. O Vale do São Francisco, com destaque para as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, é a principal região produtora de uvas de mesa do Brasil. São mais de 720 mil toneladas da fruta que abastecem anualmente o mercado brasileiro e são exportadas para a Europa, América do Norte, Ásia, dentre outros destinos. Com uma temperatura média anual de 26 graus centígrados, grande luminosidade, disponibilidade de água para irrigação, associados a técnicas de manejo de poda e a escolha de cultivares, possibilitam até duas colheitas ao ano. Música Como forma de ampliar ainda mais a competitividade do setor, A Embrapa, através do Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil, desenvolveu novas cultivares, totalmente adaptadas ao clima e solo brasileiros. São a BRS Isis, BRS Núbia e BRS Vitória. Cada cultivar vem conquistando produtores e consumidores com suas diferentes características, que foram planejadas durante a criação. O desenvolvimento de uma nova cultivar começa quando a equipe do Melhoramento Genético da Embrapa o Vivinho, liderada pelos pesquisadores Patrícia Richel e João Dimas Garcia Maia, define as características desejadas na nova uva, sempre a partir das demandas e expectativas do mercado, com relação à doçura, cor, tamanho de baga, sabor, dentre outros atributos. Adaptação às condições brasileiras e maior competitividade do que as uvas disponíveis, também são pré-condições. Com base no planejamento, a equipe busca os progenitores da nova cultivar no Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa o Vivinho. Nele, estão mantidos em diferentes meios os 1.700 tipos de uvas, que foram avaliados e catalogados de acordo com as características de interesse. Com técnicas de melhoramento genético tradicional, associadas ao uso de ferramentas de biologia avançada, como o resgate de embriões usado no desenvolvimento das uvas sem sementes, são realizados os cruzamentos e a seleção das novas plantas. Depois de criadas, as possíveis novas cultivares são enxertadas a campo para testes de avaliação, tanto na Embrapa como em parceiros. Se a seleção for aprovada em todas as etapas, ela é lançada e comercializada pelos viveiristas credenciados. A última etapa do programa consiste na avaliação dessas plantas em condições reais de produção, ou seja, em parceria com produtores. Eu, então, no caso das uvas de mesa, eu levo essas seleções, ou essas cultivares em potencial, para as principais regiões produtoras de uva de mesa no Brasil e trabalho em parceria com produtores de forma a confirmar aquelas características que nós definimos no princípio, a presença daquelas características que nós definimos no princípio. Se o produtor aprovar agronomicamente essa cultivar e se ela também tiver características que agradem ao consumidor, ela é, então, lançada como uma nova cultivar. A ampliação do plantio das cultivares é diretamente proporcional ao interesse dos consumidores. Entre as cultivares da Embrapa, destaque para a BRS Vitória, já com 300 hectares na região do semiárido. E a tendência é que a área aumente, inclusive em substituição a outras variedades menos competitivas. Chegou a variedade Vitória. Eu acho que ela é uma variedade que o nome tem tudo a ver com o nome Vitória. Ela é uma variedade vitoriosa. e ela é uma variedade que, na minha visão, é uma das, se não for a única, uma das melhores variedades do mundo de uva de mesa do momento. Ela se destaca pelo sabor e os clientes lá fora, a Inglaterra, por exemplo, sempre foi conhecida como um mercado muito exigente. e ela caiu no sabor dos ingleses e hoje o grupo exporta semanalmente um volume, ou aéreo ou de navio, para atender duas redes de supermercado da Inglaterra. E eles querem ela no calendário o ano todo. Música